Oi, meus amores! Então, eu fui na rua com a minha filha e nós compramos algumas coisinhas muito, muito simples, tá? Mas coisas que a gente precisa e eu vou estar aqui compartilhando com vocês, tá, gente? Não é mostrando e sim compartilhando, porque vocês gostam de dicas de coisinhas baratinhas, né? Quem não gosta? E também porque a gente gosta de ver esse tipo de vídeo, né? É bem legal. Então, meus amores, é coisa muito simples, como eu já vou adiantando pra vocês. Já disse que é coisa muito simples, né? Vou falar aqui pra vocês. A minha filha escolheu umas coisinhas nessa loja aqui, ó, habitual, do gostinho dela, tá? Ela escolheu esse shortinho jeans, que eu achei a coisa mais linda. Olha que moderninho, gente, com desfiado. Gente, é muito lindo esse shortinho. E nas lojas de rua sempre é coisa mais barata, né? Boa, o jeans é bom, tem elastano, tá? Estica. No shopping, gente, tá muito caro as coisas, né? E na loja, assim, de rua sempre mais acessível. Eu gosto muito mais, tá? E tem também, ó, esse elástico na cintura, com um botãozinho que facilita, né? Tá ajustando na cintura, né? Ficando certinho. E conforme a criança vai crescendo, né? Ela pode aumentar, né? A gente diminui e aumenta conforme a criança vai crescendo, ganhando peso, enfim. É bem prático, né? Da criança não perder logo a roupa. Uma roupa que dura, né? E olha só que lindinho, gente. Custou R$19,90. Então, continuando, gente, ela escolheu também essa blusinha aqui que eu achei linda. Olha que linda essa blusa, gente. Olha como é o decote dela, quer dizer, a manga dela, né? É uma coisa, assim, direta, né? Reto, assim. E aqui embaixo ela faz uma curvinha, ó. Ela deve ficar muito linda no corpo. Nós não experimentamos ainda, mas vai ficar muito linda. Ela tem essas listinhas fininhas, ó. E esse detalhezinho aqui, preto, né? E vem essas inscrições aqui, ó. Muito bonitinha. E ela também é de esticar. Então, assim, são roupas que vão durar pra ela, né? Essa blusa é tamanho 10 anos, tá? Shortinho também. Então, assim, como ela tá com 9, né? E vai durar porque são tamanhos grandes. E também tem estica, né? E ela é compridinha e fininha. Então, vai durar bastante. Ela pagou R$10 nessa blusinha, tá? Foi R$10. E eu achei ela simplesmente a coisa mais linda. E ela também comprou um conjuntinho, gente. Vem escrito conjunto infantil. Só que eu achei ela tão cara de pijaminha. Que assim, pra ficar em casa, né? A vontade. Quando a gente toma aquele banho, assim, no final da tarde pra dormir. Enfim. Pode dormir e também pode ficar em casa. E o tecido é tão gostosinho. É um conjuntinho, tá? Com essa blusinha. E esse shortinho. Foi R$10 o conjunto. E é lindo, gente. E pode ser também um pijaminha, né? Pode virar um pijaminha porque é a cara de roupinha de dormir, né? Tem até um ursinho, ó. Eu achei a coisa mais linda. Linda, linda, linda. Você vê como é que na rua a gente encontra coisas baratinhas e bonitas, né? Achei que super valeu a pena. Agora, gente. Eu peguei um negocinho pra mim também. Mas é também coisa bem simples, tá? Peguei essas meias, tá? Kit com três meias sem cano, né? Meia de sapatilha. Foi R$7. Peguei. Essa bermudinha que tava R$29. Que eu tava precisando muito de short, né, gente? Tava precisando de short. Aos poucos eu vou comprando devagar, né? Quando eu for podendo, compro um. Depois eu compro outro. Enfim, vou renovando meus shortinhos que eu tô sem. E ele estica bastante. Tem esse detalhezinho aqui, ó. Tá? E ele é bem bonitinho. Eu amei. Ele é um jeans claro com esse detalhezinho. Aí peguei essa blusinha aqui que tava R$10. Eu achei o tecido dela muito gostoso. Muito fresquinho. E ela tem esses três botãozinhos aqui na frente. Botõezinhos, né? É de alcinha. E ela é amarelinha. Eu adoro amarelinho. Não tinha nada amarelinho. E eu achei essa blusinha aqui a coisa mais linda, mais fofa e fresquinha do mundo. Muito fresquinha. Então vai ficar ótimo. Até com aquele shortinho ali. E peguei também esse vestidinho aqui. Que é um vestidinho encanelado que estica. Só tinha esse, gente. Eu queria vermelho e encontrei. Só tinha esse. Tá? Foi R$14,99. Ele é um vermelho fechado. Não sei se vai dar pra aparecer aí. Porque na filmagem ele tá muito claro. Mas ele não é muito claro assim não, tá gente? Tô vendo aí na tela que tá claro. Mas ele é um vinho. Tá? Ele não é nem um vermelho. Ele é um vinho. Um grenado. E eu achei a coisa mais linda, tá gente? Ele estica também no corpo. Deve ficar lindo no corpo. Porque ele faz assim, ó. Nessa parte aqui da cintura, né? É alcinha, gente. É coisa bem básica, tá? Mas ele estica. Bom que dá pra usar com uma rasteirinha. É um tecido bem bom. Tá? Um tecido resistente. E eu gostei muito desse modelinho. Tá? Bem básico mesmo. E foi R$14,99. Bem baratinho. E aos poucos, né gente? Eu não posso estar comprando sempre. Mas aos poucos eu vou comprando uma pecinha ou outra na rua. Assim pra poder tá renovando um pouco as minhas roupas, né? Porque a gente às vezes precisa mesmo. Não tem jeito, né? Ainda mais com o calor que faz aqui no Rio também. Eu amo todo de calor, né? Aí eu tava passando numa banca, gente. De uma lojinha que tem de tipo de produto importado, né? Que eu tava sempre comprando perfumes importados lá quando eu posso. E sempre é barata. Tipo assim, R$20, né? E aí tinha acabado um que eu gostei muito, 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 muito. Que é a imitação de um polo, né gente? É similar que chama, né? E ele tava por R$10,00. A gente tava lá saldo R$10,00. Ele veio até com o saquinho. Aí eu trouxe porque eu amo esse cheiro, gente. E ele é forte. Ele dura o dia inteiro. Passa esse perfume aqui, gente. Ele chama Giverne Prestige, né? É para homem, mas eu amo esse cheiro, gente. Eu amo esse cheiro. Esse cheiro aqui é uma coisa muito boa. Eu adoro esse cheiro. Esse cheiro é maravilhoso. E ele tem 30ml. Mas dura muito, tá gente? Por quê? Porque ele é forte, como eu falei para vocês. Ele durou uns... Sei lá. Mais de um ano. Quase dois anos. E eu tinha pago R$20,00 na época. E ele tava na promoção por R$10,00. Então, eu achei que eu não podia perder essa, né? E eu tava passando. E eu peguei e ele trouxe. Então, foi só isso, tá, meus amores? Foi só isso mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado. Coisa simples, como eu falei para vocês. Muito simples. Mas muito simples mesmo. Como eu, né? Como eu, como a nossa vida é, né? Nós que somos lutadoras aí, né? Pessoas que não têm muita condição de estar comprando coisa cara. Mas gostam de comprar coisinhas bonitinhas, né? E também não gostam de comprar coisa cara, né? Sinceramente. Eu sou uma pessoa muito simples. Conforme eu posso, sempre eu comprando uma coisinha mais simples possível. Mas economizando e estando sempre bonitinha, né? Esse é o objetivo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todo mundo, no coração de vocês. Tá? Bem no coração mesmo. Fiquem todos com Deus. Tchau.